Música Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e entrevistando o candidato a governador Gladson Camelino Progressistas Angélica Paiva tem uma pergunta para fazer, por favor Angélica Tenho, é o seguinte O senhor estava falando ali que no seu governo não vai haver perseguição No entanto, há uma reclamação bem grande de pessoas de perseguição já por parte de pessoas da sua equipe Inclusive ameaças e coisas de tal Recentemente, uma colega jornalista sofreu umas críticas meio duras E eu queria que o senhor explicasse como é que é essa diferença entre o candidato sorridente que promete que não vai haver perseguição E uma equipe que promove essa perseguição antes desse candidato assumir o governo Angélica, o candidato sorridente é natural Isso daqui Eu sou o que eu sou Digo aquilo realmente, o que quero fazer A minha equipe, ela não está autorizada a fazer esse tipo de situações Como eu lhe falei Você está me fazendo aqui uma afirmação que eu não sabia Eu vou procurar reunir, saber sobre esse assunto E quem se sentiu ameaçado, não se sinta Agora, se eu chegar para você e falar qualquer situação sobre esse assunto Pode ter certeza que nós iremos tomar todas as providências Porque eu não compactuo com esse tipo de situação Ninguém faz nada obrigado Pode até parecer que vai fazer Mas na hora que fica, por exemplo Época de eleição O funcionário e a urna, eles já sabem quem realmente ele quer votar Mas eu não compactuo com esse tipo de situação E até te agradeço Por estar falando Porque aí, no meu governo Isso vai ter perseguições Só que os que, quando eu convidar Para assumir as pastas Juntamente com o meu vice-major Rocha E até por sinal, nos acompanha aqui nessa entrevista Nós vamos deixar isso muito bem claro Nós não vamos tolerar perseguição E nós não vamos tolerar irregularidades E o nosso governo será um governo 100% transparente Pegando o gancho da Angélica Você fala já já, Itan O senhor, antes mesmo do processo eleitoral Dizia que ia fazer uma campanha limpa, transparente De alto nível focado nas propostas Se a gente vê a propaganda oficial De fato, o senhor tem mantido essa coerência As suas falas, os seus programas Só que quando a gente vai para a rede social Aí tem aquela militância espontânea Que o pau quebra E aí, os daqui atacam Os de lá respondem na mesma moeda Como é que é esse relacionamento Da sua equipe com esse pessoal? Tem algum tipo de recomendação? Ou eles não seguem? Como é que funciona? Não existe recomendação nenhuma para nenhum tipo de ataque Desculpa mais uma vez pela minha voz A coisa é que o pessoal de lá fica nos atacando E muitos se sentem incomodados Por exemplo, ontem mesmo eu já reuni toda a minha equipe E pedi que não viesse aqui para frente da TV na hora do debate Para não gerar qualquer tipo de conflito Para que não gerar qualquer tipo de agressões É uma sexta-feira Fique nas suas residências Olha aí o nível da segurança que nós estamos vivenciando No nosso país e no nosso estado Então só é para até prevenir as pessoas Para que não há motivo Eu quero vir para o debate Para me debater essa proposta para o Acre Que eu penso para amanhã Tá certo? Então eu não compactuo Eu sempre tenho um pedido para não entrar nesse tipo O que é que eu peço para a minha militância? É vá naquele bairro Ou no lugar onde nós ainda não fomos Levar nossa mensagem Para pedir o voto O momento é agora A lei nos autoriza agora É isso que eu peço Agora para agressões Para agressões pessoais Palavras Enfim Eu não compactuo Não quero Nós somos uma família Passou a eleição Acabou Então nós temos que conviver com o respeito Candidato A sua campanha me surpreendeu em um aspecto Porque o senso comum Esperava que a sua campanha Viesse de uma forma Mais com críticas mais contundentes Em relação por exemplo A ZPE A zona de processamento de exportação No entanto Esse foi um tema que passou Marginal No debate Promovido pela sua equipe Por que? O senhor tem consciência É uma pergunta que eu lhe faço O senhor tem consciência De que em se tratando de ZPE O que cabia ao governo do estado Foi feito E que aquilo ali está daquela forma Por falta De outros elementos Que estão associados àquilo ali Como a infraestrutura Pontes Anéis viários Com toda certeza E eu evitei tocar muito nesse assunto Porque já foi muito tocado E eu não queria ser mais um em tocar Eu estou esperando passar todo esse processo eleitoral Dependendo do resultado positivo ou negativo Eu quero E já abri essa conversa Com o próprio O pessoal da área econômica do governo federal Para que nos dê essas condições Porque premiada para a ZPE Infraestrutura Para tudo o que a ZPE necessita Já foi dado um passo E nós temos que concluir Tem muitas situações Que a gente precisa realmente resolver E nós não vamos resolver da noite para o dia Eu evitei de falar alguns assuntos Porque já está na minha pauta ainda Para eu tentar Nos últimos meses de senador Que o governo federal nos ajude A colocar em prática o que está faltando Se você me perguntar Eu não vejo muitas obras no seu plano de governo Que você queira executar Obras Grandes obras Porque eu preciso concluir o que ainda não foi concluído Eu preciso colocar para funcionar Aquele que ainda não está funcionando Como os hospitais Aí eu posso citar aqui três nomes muito rápido O de Brasileiro não está pronto Vamos ser sinceros Falta ser concluído E concluir Não é só Inaugurar É funcionar Colocar os especialistas O hospital regional do Juruá Está faltando neurologista lá A UPA de Cruzeiro do Sul O próximo ponto de socorro de Rio Branco É por isso que eu preciso Pegar a real situação do Estado Para que eu possa realmente Dar continuidade em todo um processo Eu falo isso Eu falei a respeito da ZPE Porque não precisa ensinar empresário Acriano a ganhar dinheiro Lógico Aquela situação Aquela ZPE está do jeito que está Porque tem coisas que não foram resolvidas Como é que um empresário vai colocar dinheiro Num projeto como aquele Se chove um pouco mais ali na BR-364 Nós ficamos isolados no mar de água doce A ponte do Rio Madeira não sai Aquela pinguela de Epitácio Holândia brasileira Também é outra coisa que inviabiliza qualquer comércio Você me permite esses dois pontos que você tocou Que é de extremamente importante para a gente esclarecer Para quem está nos assistindo A ponte do Rio Madeira Ela é concluída até o ano que vem Houve um atraso sim Duas vezes já foi refeita essa data A ciência A minha função Como senador da República Eu assumi esse compromisso na minha campanha para o Senado Até há quatro anos E passamos a maior crise E os recursos não foram contingenciados Agora se você observar Do lado do estado de Rondonha Está tendo uma elevação Tanto na BR E teve uma modificação do acesso dela A ponte já está 80% pronta Até o primeiro semestre ela está concluída A pinguela de Brasilei Como você está falando Ainda não foi licitado O anel viário juntamente com a segunda ponte de Mão Duplo Por incompetência do atual governo Por falta de gestão e compromisso Que não licitaram Porque tem quase 20 milhões empenhados Mas de que forma? Incompetência de que forma? Porque há um convênio do DENIT com o DERAC Porque o estado cedeu o projeto Para que a gente não perdesse esse recurso E o que está faltando é a área técnica É vontade de fazer Que é licitar Para que as obras iniciem Agora há quanto tempo Nós já falamos sobre isso Estou para mais de um ano lutando contra isso E o recurso está garantido Aí o estado Aí os nossos adversários Eu respeito a opinião deles Porque quem tem que dar explicação são eles A minha função como senador é garantir o recurso E está garantido É dizer que o dinheiro não foi liberado Como é que o dinheiro vai ser liberado Se não foi licitado ainda Mas está empenhado Então eu quero dar essa segurança Para quem quer investir Candidato, deixa eu mudar aqui um pouco de assunto Eu quero falar da política ambiental É uma reclamação que há Por parte de alguns setores E que alguns candidatos propõem Afrouxar completamente o controle ambiental Sendo que isso não é possível Porque tem aí uma série de leis Leis federais O código florestal Como é que o senhor vai tratar desse tema E eu vou trazer aqui um exemplo prático Hoje no IMAC Tem dezenas e dezenas De planos de manejo Na fila Esperando para ser aprovado O Acre leva em média Três anos para aprovar um plano de manejo Rondônia Outros estados Levam três meses E aí o senhor fala Que o IMAC vai deixar de existir Vai ser fundido e tal Ou coisa parecida Nessa reforma administrativa Se do jeito que está A coisa não anda Se diminuir Vai andar? Não Até quero falar aqui Para os funcionários do IMAC Não, não vou acabar com o IMAC O que eu disse É que nós vamos acabar Com essas multas abusivas Para o pequeno produtor rural Que quer trabalhar O que eu estou querendo Que o IMAC Ele pare com essa função De ter essa imagem Só de multar Não Nós vamos acabar com a burocracia Nós estamos na era digital Acabar com essa burocracia Você mesmo deu um exemplo Dois, três anos Para aprovar um projeto de manejo Enquanto nos outros estados Tem três meses Quero copiar uma lei estadual Que tem No estado vizinho aqui Para dar segurança Para quem queira vir investir Aqui no nosso estado Que eu vou abrir o estado Para o agronegócio Isso aí é um fato E não vou prejudicar o meio ambiente Eu vou obedecer O que está no novo Código Florestal Brasileiro Além disso O Itaú é um afanho aqui Muito correto Nas suas colocações Eu tenho que dar o que? É confiabilidade Para quem queira investir Por empresário Criar estruturas Vamos melhorar Os nossos amais Te dei o exemplo Que até hoje Não foi licitado O anel viário De Brasileia Repetir a Solândia Na última entrevista Eu falei E vou repetir E quando vem qualquer outro Parlamentar Como dos senadores Que estão no exercício Do mandato E deputados federais É até bom Para fazer essa pergunta 98 milhões de reais Para a melhoria Da malha Rodoviária Dos nossos amais estaduais Estamos para perder Esses recursos Então nossa parte Nós estamos fazendo Aí eu estava No debate Embaixo da Federação Das Indústrias Um certo candidato Vem dizer que não Que a bancada Não liberou Como é que a bancada Vai liberar um dinheiro Se não foi nem licitado E eles não prepararam Para receber Mas está empenhado Se ele não sabe O que é emenda De bancada impositiva Eu posso explicar Para eles o que é Candidato Seu tempo esgotou Nesse bloco Nós vamos fazer Um intervalo Voltamos daqui a pouco Aguarde só um instante